Olá gente linda hoje tem uma sobremesa muito gostosa aqui no canal essa sobremesa é surpresa de abacaxi e é fácil de fazer eu tenho certeza que vocês vão adorar antes da gente ir para essa receitinha não se esqueça de deixar a sua inscrição ativar o Sininho para vocês receber as notificações do canal enquanto vocês estiverem assistindo essa receita maravilhosa deixe seu joinha e me siga lá no Instagram gente arroba maracaprio culinária dicas agora bora lá para essa receita maravilhosa surpresa de abacaxi beijo olá meus amores hoje eu vou ensinar para vocês uma sobremesa maravilhosa surpresa de abacaxi com ponto é uma delícia e nós vamos precisar aqui eu tenho três colheres de sopa de amido de milho aqui eu tenho 500 ml de leite eu vou pegar um pouquinho desse desse leite e vou colocar aqui nesse amigo e vou misturar e vou reservar aqui aí eu vou colocar o restante aqui na panela vou colocar uma caixinha de creme de leite uma caixinha uma latinha de leite condensado vamos colocar aqui e aqui eu vou raspar que eu não sou boba né vou colocar 500 ml de leite de coco olha gente comprei esse vidro aqui ó 500 ml mas você pode colocar dois vidrinhos daquele pequeno então aqui eu vou colocar 500 ml de leite de coco e aí minha gente que que eu vou fazer eu vou mexer tudo isso daqui eu vou misturar tudo isso daqui muito bem e vou levar ao fogo quando começar a levantar fervura eu vou jogar esse amido de milho aqui que eu deixei reservado aqui misturado e vou deixar cozinhar bem e depois eu vou mostrar para vocês depois eu vou mostrar para vocês o ponto do creme então quando tiver no jeito eu volto e mostrar para vocês gente já está no ponto de colocar o amido de milho olha já tá bem quente agora eu vou jogar o amido de milho e vamos mexendo até engrossar olha já engrossou a partir daqui você vai mexendo bem e vai deixar esse creme cozinhar bem então eu vou ficando aqui ó mexendo bem uns 3 minutos até cozinhar bem aí nós vamos deixar esfriar um pouquinho vamos montar nossa sobremesa agora nós vamos a montagem da nossa sobremesa eu deixei o creme esfriar um pouco agora eu vou colocar a metade desse creme aqui vou espalhar e vou colocar o abacaxi cozinhei um abacaxi médio com uma xícara e meia de chá e açúcar não coloquei água deixei 20 minutos aí ficou esse docinho aqui ó agora nós vamos colocar o nosso docinho de abacaxi que já está frio coloquei na geladeira vamos arrumando aqui ó pode caprichar no abacaxi se você quiser colocar um abacaxi grande você coloca aqui vamos acertar agora vou colocar o restante do creme tá agora gente que eu já coloquei todo o creme eu vou espalhar bem aqui agora eu vou colocar coco ralado eu compro desses pacotes de um quilo gente então eu deixo na geladeira depois eu vou usando também pode guardar no freezer aí a gente vai colocando esse coco aqui por cima olha só que maravilha de sobremesa agora eu vou deixar na geladeira por quatro horas depois eu volto com essa delícia gente olha nossa sobremesa como que tá linda olha só agora tá geladinha vou tirar um pouquinho aqui vou colocar aqui no pratinho essa delícia dá uma olhada nisso gente olha que delícia maravilhosa né agora vamos provar essa maravilha né tenho certeza que vocês vão amar tcharam bora lá provar né essa surpresa e abacaxi né gente meu deus do céu dá uma olhada nisso olha sensacional gente é maravilhosa vocês não tem noção de como isso é gostoso você não consegue parar de comer viu então bora lá gente espero que vocês tenham gostado até a próxima se Deus quiser e ele quer que eu vou ficar aqui ó saboreando essa delícia olha isso daqui é muito bom olha só para você ficar com vontade e aí e aí e aí